É engraçado. Eu estava falando, domingo passado, aqui, para as pessoas a respeito da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E é impossível uma pessoa ser feliz sozinha, não é verdade? É impossível. A pessoa tem que ter o seu parceiro, a sua parceira, o seu marido, a sua esposa. Até os gays exigem a companhia de outra pessoa. Até os gays querem ter família, querem ter filhos. Então, você verifica que a felicidade que o homem, o ser humano busca, exige a presença de outra pessoa. Ora, assim como nós almejamos alguém para nos completar e fazer-nos felizes, Deus também, na sua infinita misericórdia, compaixão e amor, ele aspira viver conosco. Ele aspira morar em nós. fazer um pacto conosco, uma aliança conosco, que aliás foi o que ele fez lá no Calvário. Mas para que você torne efetiva esse pacto de Deus com você, você tem que fazer pacto com ele, você tem que aceitá-lo. Da mesma forma como nós buscamos uma pessoa para sermos felizes aqui embaixo, para que nós possamos ser, de fato, felizes, a nossa felicidade começa com o pacto com o Senhor Jesus Cristo, com a aliança com ele.